Protagonista, Soneto Parece ouvir a voz do meu corpo que chama Entra no meu cenário, protagoniza a história Acorda meus desejos, revive cada molécula, depois se vai Deixando rastros de memória Nesses lençóis que guardam nossos segredos Nessa taça de vinho marcada pelo meu batom No eco das suas palavras de amor sussurradas no meu corpo Agora dolente, meio fora de tom Só quero esse amor intenso, profundo, passional Que não determina prazos, datas, terno, atemporal É vento que me arrasta ou apogeu num instante Quero esse amor que ignora minhas imperfeições Que me ama de um jeito que não tem definições E das suas madrugadas me faz desejada amante Glória Salles